Mas dá para resfriar. Vamos descobrir o que é isso aqui logo. Eu nem acredito que eu lancei esse foguete, mano. Ainda tenho 560kg de cal. Por que eu não estou fazendo aço? Acabou meu ferro, né? Só se for. Não, também não é. Tem ferro. Qual que era o correto agora? O correto agora já era estar fabricando o Oxelito, mano. Esse era o correto. Para, Droblox. Pô, meu filho é viciado nesse negócio de Roblox aí, mano. Meu Deus do céu, velho. Não para, mano. Se não é Roblox, é Hello Neighbor. É o dia inteiro falando nisso, mano. Não aguento mais. Mano, por pouco, quase que a gente passa a live inteira. Sem fazer nada. Por causa de uma saída de ar errada. Falta quanto para isso aqui entrar em Dormer? 7 ciclos. Por causa de uma saída de ar errada. Parei um pouco de jogar. Eu, sinceramente, mano. Eu não vejo graça nenhuma. Ah, meu filho adora, meu filho adora. Parece que é um monte de jogo em um só, né? O que está acontecendo aqui, mano? O que está acontecendo aqui, mano? Com o meu... Acabou minha água. Espera aí. O que está acontecendo aqui com a minha água? Putz, eu estou trazendo água para cá e esvaziando de novo aqui em cima, mano. Agora que eu me toquei. Agora que eu me toquei. Os duplicantes estão fazendo um ciclo infinito aqui. Ele tira a água aqui embaixo e joga aqui em cima de novo. Aí ele tira a água aqui embaixo e joga aqui em cima de novo. Eu esqueci desse detalhe. É, é isso aí mesmo. Cada dia meu filho está jogando um bagulho diferente nele. Essa fumarola aqui já está, né? Chegando naquele ponto lá que... Vou começar a dar uma tensão para ela. Deixa eu liberar mais espaço aqui. Mano, quem está escaldando, velho? Consegui nem clicar. Consegui nem clicar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, eu não tô conseguindo resfriar a água com o resfriador aquático, é isso que eu tô vendo aqui? Não, eu tô sim. É porque aqui tá pingando água a 40 graus. Bugado é pouco, né? Tubo cheio de saída. Não era nem pra tá saindo água por aqui, mano. Era pra tá travado isso aqui, não era nem pra tá saindo água por aqui. Ainda tem água lá embaixo? Já não era nem pra ter água mais, véi. O que tá acontecendo? Ainda tem bastante ainda. Tá, aqui pode dar uma parada por enquanto. Tá vindo água direto de lá de 79 graus, ok. E aí tá bloqueando essa bomba aqui que não tá conseguindo produzir a quantidade correta de oxigênio. Por quê? Porque eu não mexi naquela outra fumarola. Essa fumarola aqui. Não é? Caramba, não é. É sim? Tô perdido. Essa fumarola... Próxima a dormência em 36 ciclos ainda, mano. Tô confundindo as duas fumarolas. Essa aqui que vai entrar em dormência já. Essa aqui entra em dormência em 6. Tô todo enrolado nas fumarolas. Fala, Cleaver Barbosa. Beleza, mano? Não, a base tá lerda porque eu coloquei os trajes de voo, mano. Os duplilantes não quiseram nem entrar no foguete, mano. Olha lá, agora veio. Agora veio aqui arrumar escada. Agora... Farra do boi agora. Agora é farra do boi. Acho que equalizou aqui dentro em 800 graus, hein? Não, 716, né? Os trajes a jato, eles são muito pesados, mano. Os duplilantes ficam com o pet fighting muito alto, muito grande. E aí eles ficam indecis no que fazer, tá? E aí gera muito processamento, gera lag. É uma verdadeira porcaria. Eu fiz só pra ver qual é que é. É, eu não vou ter material pra isso, né? E eu errei a distância aqui. Errei a distância. Era mais um, mano. Mais um pra ficar 3 em cima, 3 embaixo e 2 do lado. É outra fumarola de hidrogênio? Caramba, duas? Boa, essa é potente, hein, mano? 164 gramas? Caramba, acho que é a maior que eu já vi de hidrogênio. Acho que é a maior que eu já vi. Essa aqui, ó, não deu nem 90 essa aqui. Mas sem brincadeira, 160 e pouco, acho que é a fumarola mais... De hidrogênio mais potente que eu já vi. Não, de 300 não. 300 não mesmo. É, eu preciso produzir um pouco de... Deixa eu ver o que eu tenho mais, né? Eu tenho 45 toneladas de ouro. Esperar essa porcaria aqui agora, né? Dessa água aqui acabar. Vou aumentar aqui um pouco mais pro lado. Mas aí o duplicante vai ter que entrar lá. Ixi, mano. Melhor esperar mais um pouquinho. Olha lá o outro, ó. Aí, ó. Aí, o cara me voa. Olha lá. Olha lá, na frente da bomba. Só pra deixar dióxido de carbono lá dentro. Só pra sacanear, tá aí? Tá voltando já. Tá, preciso fazer o oxílico. Dá pra fazer aqui, ó. Ou aqui. Tá mais perto ainda dos foguetes. Tem uma linha aqui sobrando. Tem oxigênio aqui, né? Ou não, não. Aqui não tem oxigênio, não. Aqui é só vapor que tá subindo. Vai fazer aqui mesmo. 68 graus. Equalizou lá dentro. Temperatura. Equalizou nada. Fala, Dudu IBR. Beleza, mano? O pessoal gostou dessa base nova aí. Já usou termorregulador alguma vez? Não. Quer dizer, já usei, né? Mas... Em bases de série, não. Não. Tem uma boa coisa. É isso. Não. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Todo enrolado. Faltou um cano aqui, né? Esses duplicantes, mano, são muito loucos. Agora sai de 10 em 10 kg, assim que construí esse cano aqui. Vai, mano, filtra o bagulho aí. Aguardando o meio de filtração, ok. Tô aguardando também. Ae! Vou aumentar essa vazão aqui de água pra 10 kg. Eu tenho a impressão que diminuiu muito aqui a minha vazão de oxigênio, mano. Vamos lá, vamos pro último duplicante. Agora vai! Alérgico, bixiga irritada, gastrofobia, construção e atlético. 500 kg de plástico. Ai, ai, ai. Vai ser... Vai ser... Vai ser o Túlio mesmo. Deixa eu ver quem é que vai ser aqui. Eu acho que é... Carlucci Xavier. Carlucci Xavier. Carlucci Xavier. Olha os nomes dos caras é embaçado, hein, mano. Os caras aqui é chique demais. Beleza. Seja bem-vindo à base. Base mais maluca. Com tanto negro aqui que já... Você faz isso. Você faz isso. Por enquanto só todo mundo tem que vestir o traje pelo menos, mano. O resto depois a gente vai acertando. Preciso fazer a sala de... Preciso fazer a sala de... Pra dar uma melhorada nessa moral aí. Sala de recriação. Beleza. Quanto eu tenho de oxilito? 452 kg. De vapor? O que aconteceu? Desativado por circuito automatizado? Puts. Vazou o vapor aqui, mano. Desligou o sistema. Vazou o vapor e desligou o sistema aí. Que beleza. Na verdade aqui eu vou fazer só troféus. Aqui eu não vou fazer a sala de recriação não. Vou fazer a sala de recriação aqui e aqui. E...